Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. O que ex-cozinheira revelou sobre Fátima Bernardes que deixou o público bastante chocado, é falso. A apresentadora foi alvo de críticas da ex-funcionária. No ano de 2020, uma polêmica acabou tomando conta da vida do ex-casal, Fátima Bernardes e William Bonner. Acontece que em uma edição do programa Encontro, Fátima recebeu a mãe do garoto Miguel, que morreu após a patroa de sua mãe lhe deixar sozinho no elevador. Na oportunidade, Fátima Bernardes foi às lágrimas com o desabafo da mulher, fato esse que fez com quem a sua ex-cozinheira viesse a público para detonar a comoção da apresentadora, vendo a Fátima entrevistar a mãe do Miguel, chorando, fazendo caras e bocas, fiquei aqui pensando, será que ela lembra que eu, que era a cozinheira dela, salvei o filho dela de ser queimado? Acho que ela não lembra. Podia ter deixado o garoto se queimar todo, disse a mulher, que já trabalhou na casa da apresentadora, na época em que ela era casada com William Bonner. Relembrou o episódio. Na ocasião, a ex-cozinheira acabou expondo a atitude que os patrões famosos tiveram quando ela pediu para eles colocarem uma barreira para bebês na cozinha e uma outra na área de serviço para evitar assim, futuros acidentes. Só recebi desaforo do, ex, marido dela. Ele se viu ofendido, achou que eu chamei o filho dele de cachorro porque eu pedi para colocar uma portinhola na cozinha, lembrou a mulher. Ela ainda completou, dizendo que Fátima Bernardes e Bonner eram mal agradecidos se que não acreditou no choro da antiga patroa. Hoje vendo Vinícius já um homem adulto, fico olhando para a cara dele e falo, bonito. Podia estar todo queimado ou uma pena seus pais não deram valor para o que eu fiz. Aí vi você Fátima chorando, lembrei disso, soou um pouco falso, concluiu ela. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.